No dia que eu for, pego o Belispi, eu vendo minha moto, compro uma bike, varamo o comando Na Jacopé, segui só paramo, em Guaraná, e no Siringa, e famo bem recebido Eu vou morar na Zona Sul, vou tomar salu, também as calças no meu ponto de julho Uma semana eu quero meu dinheiro, entendeu? Senão eu vou voltar pra te buscar Cê é louco, uma semana, tem que dar pelo menos um mês, rapaz Não, uma semana Ô, o Senão voltou pra cidade agora aí, Fina, está quebrado Ó, eu já te dei o papo, cê vai descer daqui Ah, deu o papo o quê? Uma semana, uma semana eu volto Uma semana o quê? Não, um mês, pode dar duas semaninhas aí Uma semana, foi o que cê entendeu Por quê? Vai acontecer o quê se eu não entregar dinheiro pra vocês? Você sabe muito bem O que é que vai acontecer? Fala aí pra mim Vai o quê? Vai, 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 vai sim Ó, eu dei o aviso, né? Aviso do quê, mano? Nós estamos quebrados aí, rapaz Uma semana, você vai pra sua atividade, parceiro Eu nem lembro, nem lembro, nem lembro a quantia que é Quantos que é? Ó, eu sei que passa mais de 100 mil reais Rapaz, uma semana não arruma isso aí nunca, louco Você vai pro corre, parceiro Eu quero meu dinheiro Tá bom, então Dá seu jeito Dá seu jeito o quê, louco? Faz favor aí, rapaz Tô falando com o Senão Segura, segura aí, Steve Segura aí, trocando deco ali Ó, pode dar mais de uma semana aí Que uma semana não dá pra arrumar dinheiro todo aí, não 15 dias 15 dias E eu volto pra pegar o dinheiro Demorou então, hein? Sai fora dessa viatura, velho Vai E aí, diabo Esses caras, mano Só quer a fita Ah, esse cara quer 100 mil, parceiro Caramba, não vai dar pra arrumar mais dinheiro não É, deram duas semanas Você acha que eu vou arrumar dinheiro? Não tem como Você é louco? Vamos aí, vamos tacar a marcha lá pro pico lá Monta aí, fiote Mais dinheiro aí não, acho Dá dinheiro na mão dessas coisas aí Não dá, ô Não dá, parceiro Voltou agora pra cidade Na verdade, nós tá com quebrado, mano Quebrado Nenhum lugar nós tá tendo pra ficar, tio E é o seguinte, viado Nós tá com as motinhas aí Nós tá com as motinhas aí Só que é tudo foguete, mano Ficar andando todo dia com esses foguete Arrasta, certo? Então Tem uma motinha menor, parceiro Aquela mix lá também é muito fraca, parceiro Tem que ser um Xerrão A Twister Então A motinha mais assim, suave A falqueira que dá enchei Nós tacou fogo No baile A Twister, olha lá Amarela, ratazana Picote Que a dali já foi também, mano Tem que descer pro trecho amanhã Hoje mesmo Arrumar um foguete aí pra nós tá Roletando na quebrada, parceiro Cadê o pretinho tá com a Com a F lá, não tá? Com a F lá Certo, vamos encostar ali Tem que arrumar também uma favelinha Pra eles encostar, não é mesmo? Não, isso que eu ia falar agora, tio Vamos arrumar um canto pra nós ficar Não dá pra ficar só aí, não Não dá, parceiro Tá foda, tio Aqui é meio que bairro de boizão, né, não, louco? Então Vamos entrar aqui Ó, bichão, KF Ô, louco Caralho, só tomando uma escola aí, vagabundo Ah, tá ligado, né? Pera aí Rapaz Ó como que ele tá, diabo Ó, chinelinho E chinelinho aí, deixa eu ver Dá lá a coxa, ó Ó, tá ligado, né? E a bermuda, tio? E essa bermuda aqui? Ixi, mano Que marca essa bermuda aí? É... Gucci Rapaz, ó Cuidado aí Jacarei vai morder seu pé aí, louco Ah, o menino tá trajado, né? Ó, lacoste Mentira, pê Tô trajado de lacoste Bermuda, camisa e chinelo E aí, os bailão Cadê? Não tá tendo não mais? Ah, sei não Os caras tá furando a quarentena aí Não quer nem saber Desde quando começou? O Parais Alves tá focando O Bale da 17, é? 17, pega Clube do 17 E o Gabriela lá Vamos encostar pro Gabriela? Opa Só não sei onde que é, mano Eu te sigo Você me leva pra lá Rapaz Segue eu não que eu tô perdido, hein? Conta a fã pro diabo, parça Vamos atrás de uma nave aí Mais perdido que bala na boca de Banguela, é? Rapaz Nem fala de Banguela Que esses Banguela é foda, hein, louco Mas é aí, é o seguinte, parça Deixa a brincadeira um pouquinho de lado E, mano Tem que ir atrás de um foguetinho aí, parça 300 cilindrada Pra nós rodar aí na quebrada, mano Então, vocês viram aquela moto lá Que os caras tá usando bastante agora? Aquela 310 lá, parça Puta, pode ir par, hein? Mas é difícil É difícil achar aqui na quebrada Uma motinha dessa, né, viado? Então, tem que encostar lá pra cima Lá pro lado dos prédinhos lá, tá ligado? Aquele lado dos boy lá Onde tem os condomínios, os bagulho Não Pra esses lados aí Mas é aí, amanhã não vai atrás de um foguete, parça Que não chama muita atenção, certo? Não, demorou Xerão, Twister Nós vê, nós pega Falqueira e Marcha, mano Poucas ideias Oi, outra fita Nós nem falou pra ele, né, diabo? O civil, mano O civil quer 100 mil, parça Olha o lemão Olha esse bagulho no braço dele Nossa, é o Bahia louco Olha o lemão da Bahia As correntes que eu ganhei Nossa senhora Tomou de algum nóia? Fui, fi? O que você tá fazendo da sua vida? Os caras me deram essas correntes Fala lá, gordinho do caralho Mas é, deixa eu falar aqui, pretinho Os caras que é 100 mil, mano Falou uma semana Eu falei, não Uma semana dá pra arrumar Os caras, acho que nós é ladrão de banco, é É 100 mil Falei pro diabo ainda Vai ter que arrumar uma favelinha Se os caras não subir, tio Então, é nós tocar pra lá, parça Então, 100 mil eu não vou pagar nunca pra esses caras Então, parça Ou sabe o que nós pode fazer, tio? Vai pra frente isso aí, né? Se nós receber o aval aí, ô diabo Tipo, tentar depois subir esses caras aí, viado Morrer essa dívida aí, parça Mas aí é outra história, né? Não é com nós Tem que ver com os caras de cima Se pode, né, gordinho? E se é aquilo ainda tem Mas aí, eu vou puxar, parça Vou puxar pro barraco Vou pagar uma ducha amanhã cedo E nós caiu pro trecho, certo? Demorou Eu só esperei aqui Eu só tava aqui, mano Porque vocês falaram que era pra nós trombar aqui Pra nós trocar o papo Eu vou levar um papel ali Não, você é louco Vai me deixar de pé, filho E aí, eu vou puxar de Transalp, tio Cadê o alimento de pé, filho? Dá um bonde aí Monta aí Segura no pá, hein Cuidado pra não borrar essa calcinha sua Ah, tá me confundindo com o outro cara aí Não, antes de arrumar essas pratas, ouro aí, filatão Então, viado O cara fez um corre ali, tá ligado? Aí ele falou que tinha que me pagar, né? Aí ele chegou com essas coisas tudo, mano Relógio correndo Falou que pegou nas mansões lá Eu falei, ah, passa pra cá Depois eu vendo Aí, perso Mas é, é o seguinte Eu vou te deixar ali na esquina ali Segue seu trecho aí, filho Eu vou subir a pé aqui, mano Segura Ainda não, mano Ainda não Vai raspar na cidade, filho Danada Quem manda é nóis Aí, filho Segue seu rumo aí Valeu aí, parque Depois nós se tromba Depois nós se tromba Tamo junto Nossa, e aí, diabo Cadê o pretinho, mano? O cara é foda, hein, João? Ave Maria Oxi, olha os caras de Twister aí, filho Oxi Ó É essa mesmo, é essa mesmo Eu vi na bota dos caras, viado Já vai que eu vou ficar guardando aqui Vamos atrás desses, mano Perdeu os caras Vai ganhando os caras de longe, já Tomar essa triste aí, pá Cadê? Aí, ó Vai, já era, já era Vai, vai, vai Perdeu, filho Vai, encosta Para, para, para Encosta, encosta, encosta Encosta, filho Vai, desce os dois Vamos embora, vamos embora Vai, sai andando, rapaz Vai, vai, vai Vai, para, essa louca, tipo Vou levar, vou levar, vou levar Marcha, marcha Pega Ave Maria Cadê os bonecos? Nossa Senhora Já era Esse é nosso Caralho, os caras estão de foguete Ô Cola pra cá Para aqui o bagulho E aí, essa aqui é nossa já, hein Bagulho sem placa, filho Dá uma atenção Já arranca tudo, já, filho Depois Já deixava aqui mesmo Vamos ver se esse bagulho tem rastreador, filho Mas é, rapaz, ô 2020 é essa, né Cadê você, pretinho? É 2020 é assim Ah, tá ligado Dois pateta em cima Acabou de sair da ronda, eu acho, hein, parça Tá emplacada? Tá nada, eu vou ver se empaguei, ó Nossa, viagem Não sei, eu nem me liguei, liguei Deixa eu ver Tentar uns 200 e pouquinho Não, não Nossa, 50 km, parça Puta Tá dando na ronda Nossa, que azar, hein, filho Se não tiver seguro, se rodou, hein Mas é, vamos puxar, vamos puxar O bagulho não tem seguro nem nada Acabou de pegar Então, mas é que tem uns caras que já tiram a moto Só tiram quando faz, né Vamos ver, mas aí se tiver na barranca agora Vou puxar aqui pela linha do trem aqui mesmo Dá nada Chegar lá na, lá na, no Na matalina de chava Ela arranca tudo Frente, retrovisor, deixa o bagulho em bode Poucas ideias Frente, retrovisor, deixa o canal